Música 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 rapaziada esse é mais um videozinho pro canal certo? vídeo pesado aí já chega dando like, curte, compartilha com os amigos, mostrar pra vocês aqui a S10 da ação e a patinete tá aqui na porta da loja que nojo tá ótimo, o cara tá aí do lado aí isso aí então, vamos então, S10 resultado dela já vai ser dia 24 agora galera, link tá na descrição do vídeo rodas aro 22, pneus aro zero pode ser sua por apenas 1,66, na maior promoção sai 1,66 aí ó ô que grana ó trem motor acionar direto com o trem vazio é, porque é guri, tem boca não as rodas tá trincando aí rapaziada, pode ser sua e não entrar em qualquer lugar do Brasil S10 LTZ é a mais completa que tem DVD se liga, banho de couro ah pneu usado a zero tô aqui só viajando aqui que nós podemos mexer mais nela ah, ela é fixa pisa lá em cima dela aqui, sabe acontece o pessoal, vem bem preparada não pula embalo aqui não, balança não, aqui é gostosinha anda macinha é gostosa não anda, quer ficar aqui, anda que cana não e aí, olha quem tá aqui comprei essa frente aqui nova os meninos empolgou o carro carro aqui embaixo cara mandou eu pro mato, né ó chama é, os guri tá com vergonha de ficar tirando ela de longe dando zoom vem cá, vem dando zoom dele todo, lá aí galera GFM A01 agora não falta mudar só as rodas ó é o que tá faltando é, não pegou o que é de dia porque não tinha mas engraçado que eu também acho essas bonitas aí eu acho as massas só que nós temos que ficar mudando mas essas, essas rodas aqui, velho tem uma história muito boa dessas rodas essas aqui, aquela lá é do NH, né qual que é do NH? ah, que NH aquela uma dessas era do NH e duas era do patinete já aí depois você tirou aí o verde do fundo aí, ó quem lembra da época de 1916 era verde tá aí querendo renascida assim verde você tampa, tampa, tampa vai evoluir, pega ali o verde a pintura da Bahia, lá do Mike Pinturas não sai de baixo não chama foguinho tá caindo vai ter que ir lá no nosso parceiro carga pesada boneca preparações, cara ela não carga pesada pegar os foguinhos de LED, né os foguinhos dessa caminatura de LED três aqui agora o nosso amigo William arrumar a descarga ah, William? três escapamentos aí, William e Estevão? é, ó ah, William e Estevão tinha que ser lá de Estante Estevão, né vai dar certo o tancão aí do Tanks Paralela chama lá do Guilherme o melhor cara do Brasil Gustavo, a gente tava chamando o Guilherme se você ia pra trás de sogro aí eu não entendi isso não já avisei que vai dar merda isso oh meu Deus aham, tá a filha bonita? oh ah tá todo receio, ela é chique e eu não posto ela no Instagram? não tem ciúme tem ciúme? oh meu Jesus aí, ó se cagou na direta aí eu não vou voltar pro pé se concentrou você que sabe? ah tem que ser e aí, tô lá no seu sogro? tem que estar aqui, ó não, vai jogar é? hum acho que o Timotinho veio cá essa semana se brincar, esgotou um pouco de óleo aí, ó aí, deixando o cabelo aqui na loja fiz um contrato com o PH passar a farneira na roda e o pretinho tá, não adianta, né? tem que ser trincando, né? é isso aí, ó madinho, cabelo mais um pouquinho dava pra botar a mão, assim, ó não, agora ficou da hora antes da posição, né? madinho, cabelo pra chocão cabelo, deu uns treinos de presente pra nós aí ah o pai não tem dinheiro, hein? ó quebradeira aí aí na carroceria aí ele fica do jeito aí isso aqui é lanterna do cabelo deu de presente suporte que foi o cabelo deu de presente os ferros foi o cabelo deu de presente é, ó não, não, não é, tem que ser uma encostadinha depois ele ainda falou que tinha que ser encostadinha que ficou longe aí ficou top é porque aí ficou mais ou menos a medida da placa é, ó aí nós teve que se jogar o povo tá falando esse prazo a gente tem que pintar nós vai pintar nós vai pintar, cara não deu tempo e aqui é o carro Wesley 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 dedeira hã? olha aí fechão de mora tem que fazer, não tá guardando é? essa aí até cortar cortou, galera essa viagem eu tive que dar na cocada ali uma hora ali de verdade que tinha uns botas olha lá olha lá onde que ela ficou pegando olha lá olha lá onde que ela ficou pegando tem que ficar assim, ó ela bateu aqui será que é onde que ela fica? abre o fundo olha lá passa o palachoco pra trás cortou a badana todinha lá pra vocês verem, ó cortou lá cortou, fez buraco eu falei que ia dia é isso mesmo polimento nadico polimentos aí nós parceiros próxima modificação nós vai pintar o saci de novo o clínico para galera, agradecer todos os patrocinadores aí que foram patrocinadores da viagem pedi o editor aí pra colocar cada um deles aí pessoal que quiser fortalecer aí nosso trampo vai lá e comece a seguir eles no Instagram aí vai ajudar bastante alô, turma ah, tá com a chave geral desligada fica lá pra você escutar o plim, plim ué escutasse? é bom desse aqui pra dar um grauzinho na forninha tem cheiro bom que tem de tudo agora o nome de vídeo é que só, né cremezim você vai ficar contando meus pôdros pro pessoal aí, ó monanja sexo manual acho que ele patina com o trigo levantado aí tá estranho aqui mais deitadinho aqui é onde tudo acontece galera, ó será que os meninos tem medo de ficar sem som? esse aqui é bom aqui, o coelho mas esse aqui é porque já derreteu mas ele presta, hein esquiu o cara sai do prédio com o trem desquia e essa dez horas, né galera vamos mostrar um pouquinho da loja ali dentro ali tem umas carretas doidas pegou umas carretas desmai doidas calma, mano você me deixou é porque você entendeu? não tá tudo vazio aí, ó galera todo evento eu libero aqui pra galerinha pregar os adesivos pegou o trem dele aqui pegou igual o toba dele aqui soltando ô Fabão peraí, peraí vou ter que danar com as galera aqui, ó olha que foda de respeito pegaram em cima do adesivo do cara, velho aqui, ó mas deu espaço aqui todo aqui do outro lado falou pra acontecer de coisa e os cara vai e quer fazer isso oi, mas já disse pregou um aqui pregou mais dois ali embaixo aonde? ali, ali embaixo ali, ali aí esses caras aqui mas ele nem tava lá ele veio aqui ele veio aqui ele veio aqui ó, esse cara que pregou em cima desse aqui sendo que ele tinha um espaço ali, ó é, pô porque aí o Angelias pregou foi aqui mas deixou espaço aqui ó, Jacareta Discord Ter Pereira Douglas Edson ó, Douglas Edson andando na roda de motóforo Marquinhos Vídeos Alucinado 277 Molas Agudos Gustavo e Henrique aí, credo você tava é nóis ah, dou valor é nóis Terremaster Alucinado 277 Terremrique velho, credo valeu ele molas agudos de novo risadinha escapamento Zamonti Lanche Flogueira Terremaster Terremaster fazer os desenhos recortados aí no velho ficou mais doido isso aqui de fundo assim não ficou massa não ficou meio esquisito você tá meio rodão da elite não sei do que o que é isso elite da serra da serra cachorro louco incrível motão boys Flogueira Luiz risadinha escapamento Flogueira Luiz ah chureca adesivos Zamonti Lages que é isso Zamonti vai fazer lá gente recaré da discord deu valor aí deve ter algum lá de cá também morre aqui agudos é massa ah vamos lá agudos então pegou dois eu falei duas vezes aqui deixa aí vamos demonstrar agora tem que falar eu libero aqui pra galera pregar não é pra pregar em cima do outro se você chegar e a caixa estiver cheia respeita depois da prova vai dar certo aí tem uns caras que vai passa do lado do caminhão e vai tacando adesivo deles aqui 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 eu tiro mesmo aí não aí já aí aí você tá me achando na bodega lá no barracão tem muita gente que deu tem muita gente que deu bandeira do grupo nós colocando lá na bodega olha lá o choquinho eu respeito gosto e amor choquinho outra coisa olha que você tira viu que ela manchou honesto olha no BH não foi lá o cara pregou adesivo dele de fora a fora aqui no caminhão aqui nem os patrocinadores eu não coloco nem de fora a fora tem tanta gente que quer pregar os adesivos aí pra gente ir no evento esse caminhão como ele tá só em evento eu não tô enchendo ele de adesivo nem dos patrocinadores porque depois fica só nas fotos entendeu aí o cara vai pregar o adesivo não sei o que filmes aqui de fora a fora não é tiranão foi um outdoor tá achando que é um outdoor eu não é tiranão tipo assim eu gosto de agradar todo mundo mas aí também não foi lá meter o adesivo e achou que vai ficar o evento inteiro aí eu fui lá falei se eu for lá tirar no meio do evento o pessoal vai falar que eu sou desumível aí eu fui lá mas Deus me tirar porque ele ficou chato né não sinto aqui ó gente que tá um joguinho escuro aqui ó olha aqui olha lá o que o cara tá fazendo lá no bezinho não não aí não olha aí fazer a menina ficar com vergonha já já bebi toda a cerveja sim pedi ela no cabelo esperando que o praxão ficar pronto e eu chumbando certo? certo aí aí galera esse paletão novo chegou aí feminino aí top tem camisa de ombro pra ela deixei acredito? pensei que você não gostava olha as colinas umas toquinhas novas aí ó nesse momento eu estou depressivo mas logo que eu tô lá eu não lembro dessas cara elas falam isso pra mim olha lá olha lá ela correndo ó ó ela correu de mão assim você viu? aqui ó camisa do RoboCop ó essa daqui é doida também essa de cima aí ó ó tem 103 aí ó olha aí o Silke mostra da patinete aí da patinete essa eu tenho uma 10 doida eu mandei fazer da azul é eu mandei fazer a filha da azul aí sem esposa olha lá o cagão tá esperando aí da cara passou o chuveirinho do Toba? olha lá ah 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 aí galera esse caminhão tem aqui ó ó esse aqui é da doida molequinho olha eu tô um banho eu sou povo mas eu tô um banho tudo é cocaio aí tem uns tem uns conjuntos doidos aí pra você ver que eu vendei ó achei massa esse cara lá do fundo ó ó aí ó a prancha ó mesmo preço da Muriçoquinha então o que eu falei o conselista aqui é do mesmo preço da Muriçoca olha lá olha esse aqui é caçambilho olha lá ah 103 na caçamba ó 2480 sem retrovisor os carros aqui não vem retrovisor não ó vem aí os retrovisor em barco é do mesmo jeito que você fez lá no carro aí você tá guardado de lado tá claro aqui ó tá do mesmo jeito que você fez com o cara doendo aí os moletons galera ó fã de moletons aí a galera aí feminino feminino de 103 103 103 laranjado tem um som se você tiver sem som tem um som também tá som ainda tá quase faz o aniversário aqui preto aí verde aí o pessoal tá doido nesse moletons coloridos assim ó verde ou pretão ficou doido se tá coloranjado aí ó tem um bocão limitado tem só alguns só alguns já tá acabando então tá nossa isso aí é camisa olha a camisa que eu tô usando galera ó eu não caço a palavra se tem uma aberta aí não velho vou mostrar pro pessoal aí ó igual que eu tô usando viu só filmar a minha aí só filmar a minha aí ó aí ó já fez assim patinete bocão 10 bocão 1 litro pela fé porque são mineiras família GFM 39M por diversão aí ó essa que é brilhante atrás também o fundo ou não é ó é o fundo todos os tamanhos várias cores aí pra vocês verem várias cores envia pra todo o Brasil aí coloca o telefone dele aí ó 34 parece que tá meio travado na câmera fala o número fala o número põe aí ué ué mas tem que falar ué 34 992 10 392 55 vai põe aí põe aí eu falei põe mas aí você tem que falar ou não 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 tô entendendo não aí aí a moça aí ó fala alguma coisa aí ó hã só rir só rir velho aqui que cara lá o que foi no evento lá com nós é mesmo aqui que cabelo azul você que pintou o cabelo pra combinar com a patinete então fala um salve pessoal aí salve só é ó vamos aí faz sim ó salve aí pessoal dois dedinhos aí deu até dor de barriga e o ZTzinho também tem até pen drive aqui ó pen drive grava aqui na hora aí ó esse é do bão franela batedor de pneu PH tá vc é aí sim se você for um cara pede feira aqui tem até um relógio pelo amor de Deus cara aí ó aí você dá pra sua namorada de presa copinha está né bebê cachaça com tampinha aí sim temos led também na loja já viu o cavalo que esse cara aqui tá indo nessa empresa aqui certeza o FH preto com a prancha em cima carrega um corvette em cima doido 540 ainda isso aí ó boné é isso aí galera vídeo já ficou comprido só pra mostrar mesmo é o pessoal precisar aí só chamar aí arroba loja de FM ou www loja de FM ou o telefone aí 34992 039256 é isso aí coloca na tela pra nós bonézão tamo junto aí tem esse moletom aqui também bordado é nóis tchau pra vocês mudinha mudinha é isso aí finalizando o vídeo guardar aqui no carro aqui o nosso capim antes de ver aí da loja de celular aí postar no Instagram arroba do menino e é isso aí só ganha quem participa e essa aqui pode ser sua resultado dia 24 agora o meu Instagram no ao vivo alô turma boa sorte pra geral e até o próximo vídeo capa do vídeo é ou não é